Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje estou começando um vlog night. Gente, eu falei, ah, não vou gravar hoje não, porque hoje eu tirei o dia pra dar atenção pras crianças, pra casa, pra roupa. Fiz muita coisa hoje durante o dia, mas agora eu falei, ah, vou gravar um pouquinho. Não adianta, gente, eu tento sair do YouTube, meu YouTube não sai dentro de mim, vocês estão aqui dentro. É, o que que acontece? Vou resumir como que foi o meu dia hoje, sendo que eu não gravei, mas vou falar. É, fui andar de bike com as crianças. Oi, mamãe! Oi! Eu andei de bicicleta, eles também, eu não tenho bicicleta, o Ricardo que tem, mas aí eu fui com a bicicleta do Ricardo. Foi só eu e as crianças. E aí a gente andou de bicicleta, a gente tá andando todos os dias. Depois a gente saiu com os cachorros, né, porque aí tem que passear com os cachorros. O que eu archealhou com os cachorros. Eu gostei, mas eu nãoえ se tem que passear com os cachorros. O que eu fiquei vendo? Olha lá. Chiba! Aí foi eu e as crianças Dar uma volta com os cachorros E aí eu voltei Limpei a casa, que hoje é o meu dia com a casa E era o dia do Ricardo com as crianças Então Olha, eles estão no fogo Agora são E aquele relógio tá parado, tem aquele ano meu celular Nossa, fui no mercado Fui no mercado hoje, gente Fui no mercado E esqueci de comprar pilhas Senhor Jesus, misericórdia Deixa eu baixar um pouquinho Que eu tô desconcentrado E aí O que que acontece Fui ao mercado Lavei o quintal Limpei a casa Dei o almoço pras crianças O que mais? Calma, gente Eu posso lá que ele quer me contar uma coisa E ele não quer que vocês saibam Calma O que mais que eu fiz? Limpei a casa Lavei roupa Coloquei a roupa em ordem Você sabe que roupa pra mim é um caso sério Eu sempre fico assim Tipo, as roupas ficam esturricadas Eu demoro 3, 4 dias pra tirar do varal Pra tirar da máquina Enfim Então coloquei em ordem Então assim, tá a última remessa E aí tá tudo bonitinho, certinho O que mais que eu fiz? Aí fui ao mercado Falei pra vocês E é isso, gente Não, agora não, filho Só depois da janta Ele não abriu o M&M agora E aí, agora eu peguei o computador Vou revisar alguns vídeos aqui pra vocês Gente, parece que eu falando Nossa, eu tinha achado que eu tinha feito tanta coisa Não, mas se parar pra pensar Eu fiz muita coisa Limpei casa Olha, limpei casa Lavei o quintal Lavei roupa Lavei louça Dei comida pras crianças Coloquei eles pra tomar banho Fui andar com eles de bicicleta Fui andar com os cachorros Fui ao mercado Não, eu fiz bastante coisa É que falando assim rápido Parece que não foi nada, né? Mas tudo teve um bom longo tempo Eu fazendo as coisas Gente, mas é isso Então agora eu vou revisar alguns vídeos E hoje será a noite do petisco Não, mas ele não vai comer agora Ele sabe que depois é janta Se não estra... Aliás, janta Foi esse petisco pra eles também E aí o que acontece A gente assiste muito filme com as crianças Desenho Mas aí, quando eu e o Ricardo A gente quer assistir filmes Que não dá pra eles assistirem A gente coloca Netflix Algum filme na Netflix No celular E a gente manda eles lá pro nosso quarto Eles ficam assistindo lá no nosso quarto E a gente fica aqui assistindo Não, filho Uma mãe tá acontecendo pro pessoal Já avisei que vai dar merda isso Por favor E aí a gente fica assistindo aqui um filme Que não pode pra eles E aí o que vai acontecer hoje Então a gente vai assistir aqui E eles vão assistir lá no nosso quarto Comendo petisquinho Coisinhas gostosas Mas enquanto isso O Ricardo tá editando um vídeo meu E eu vou revisar alguns vídeos Gente, a questão do vídeo É uma coisa que eu tenho que colocar em ordem Que tem alguns bons longos vídeos Que tá tudo embolado assim Sabe quando você fala Ah, hoje eu não vou revisar Amanhã eu reviso Amanhã eu reviso Aí junta tudo Pois é Misericórdia Essas crianças não param A meia Onde foi parar Eles tiraram a meia Eles falaram Mãe É que eles ficam Tá friozinho Mas eles ficam pulando tanto Que fica com calor Aí eles falaram Mamãe Posso tirar a meia? Olha O bicho pula tanto Que não quer nem focar Aí eles falaram Pode tirar a meia? Eu falei Pode Só se for ficar no tapete Aí eles jogaram a meia lá Meu relógio Preciso comprar a pilha Porque o bichinho parou Gente Ô Mor 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 Ô Mor 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 Ô Mor Meu Deus Quando você descer Traz o Mor O tripé e o negócio O negócio Do tripé Também A tampinha Do tripé Vou ligar É frio Que eu vou fazer Anéis e cebola Cebola em anéis Isso aí Vamos lá Gente Que frio É Não é por menos Né querida Você está No freezer É verdade Essa marca Não conheço Vamos ver se é boa Não tinha da outra marca Quando eu fui comprar Bom Aqui Vou colocar o morango De molho Aqui já está a tábua Já higienizei Morango Vou deixar de molho Aqui um pouquinho Coloquei morango Ali o pratinho Das crianças Eu sei pra vocês Eles vão assistir Filmo lá no nosso quarto E a gente vai assistir Filmo na sala Vai colocar Damasco Se Harry Filmo Se trinta Amos O que é isso? Agora vamos colocar esse aqui que eu já indiquei pra vocês, é maravilhoso. Quem ainda não comprou, vocês não sabem, vocês estão perdendo. Isso aqui é muito bom. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar com a mão, senão vai cair. Não vou colocar damasco ali pra eles, porque eles não gostam. Aí ali eu vou colocar o queijo e ali eu vou deixar pra colocar a cebola. Inclusive... Acho que ele tá bom, você não vai queimar, né? Não sei, deixa eu dizer. Tá bom. Deixa eu até tirar da tomada. Não, acho que já coloquei ali. Vou colocar a mão um pouquinho pra eles, que eles gostam. Vou colocar a mão um pouquinho pra gente que a gente gosta. Queijo, eu também não vou colocar pra eles, que eles não gostam. Esse é aquele queijo fedido, gorgonzola. Gente do céu. Que... Deixa eu tirar aqui da frente. Que queijo fedido é esse? Vou comer? Óbvio que não, não como. Não tenho coragem de comer esse queijo. Esse aqui é para o senhor Ricardo. Nossa senhora. Tá até melequendo. Não, nada a ver, irmão. Que trin fedido. Como alguém tem coragem de comer esse negócio. Vocês gostam desse queijo, gente? Acho que ele não vai comer mais que isso. Vou colocar só três pedaços ali. Esse aqui eu vou colocar, sei lá. Tem que colocar esse tapoerzinho, olha. Que eu já caguei com o negócio aí. Vou colocar no tralumim, depois eu acho um lugar. Depois eu... Depois eu acho uma tapoerzinha pra colocar ele. Nossa, que cheiro forte. Vai ficar aqui. Quando que ele vence? Nossa senhora. Deixa eu lavar minha mão. O cheiro parece um trem, né? Pronto. Agora esse. Qual que é esse? Esse eu vou cortar assim, ó. Esse aqui. Vou colocar aqui, pra depois eu também achar uma tapoerzinha, gente. Não vou ficar procurando agora, não. Tudo pra geladeira assim, depois eu acho uma tapoer. Pequenininha. Pra não ocupar tão espaço na geladeira. Bom, acho que de queijo é isso. Bom, agora eu vou colocar anéis em cebola. Já vem pegar a garrafa de vocês que eu coloquei na geladeira. E leva lá pro quarto da mamãe. E leva lá pro quarto da mamãe. Tá, mamãe. Eu enchia o outro, então... Mamãe. Hum. Quando eu deixei de mim, eu vou encher minha água. Vai beber um pouco, depois eu vou encher. Aí depois eu vou... Gente, ficou assim, ó. Leva a garrafa já pra lá. Fala pro Gustavo, eu vim pegar também das crianças. Morango. Salame. Torradinha. Cebola em anel. Parece pouco, mas não. Não é pouco, tá, gente? Tem bastante salame. E qualquer coisa, se eles falarem, ah, quero comer outra coisa. Eu vou pegar pra eles, mas eu acho que eles não vão querer. Aqui, pra gente. Damasco. Morango. Salame. Esse queijo é por conta do Ricardo. Cebola em anel. E torradinha. Aí aqui vai o vinho. Ah, não. Você já comeu hoje. Não pode comer toda hora, não. Ó. Leva o MM também. Leva lá. Deixa... Ah, aliás, deixa a mamãe abrir o MM pra depois vocês comerem. Gente, então eles vão comer isso. E aí, de docinho, eles vão comer o MM. É no seu computador. A água. Hã? Mas eu tô tentando me arregar a água. Ó, eles vão comer... Essa aqui é uma roupa ainda que eu preciso guardar. Olha, só tem uma camiseta deles e uma minha. Mas o Ricardo vai colocar o computador dele aqui. Eles vão assistir Netflix, vão comer. Bonitinho, né? É. Ó, e comer em cima do prato pra não cair farela na cama da mamãe, tá? Não, em cima do prato, pra não cair. Jogar tudo pro chão, pra eles ficarem mais à vontade. Papai, gente, a cama. O jeito que tá. A gente arruma a casa todos os dias, eu falei pra vocês, né? Só que a cama é arrumada uma vez no dia. Porque senão, se a gente for viver em função da casa o dia inteiro, a gente não vive mais pra nada. E aí, o que acontece? Eles tiram o cochilinho da tarde. Então, assim, hoje eles acordaram, hoje cedo, a gente arrumou. Eu, né? Porque hoje a casa é minha. Foi minha. Eu arrumei a casa toda. Aí, no cochilinho da tarde, tá frio. Enfiei um monte de coberta aqui. Tá bagunçada. Só que aí fica. Aí vai ser arrumada só amanhã de manhã. Aí amanhã à tarde eles vão fazer essa bagunça de novo. E é assim que segue. É assim que a gente vive aqui em casa. E aí, amor? Tô colocando aqui o Netflix pra eles. Netflix. Netflix. Mas a outra vez foi pelo computador. O seu. Ou foi pelo meu? Não foi pelo meu, não. Ah, tá alugado aqui, ó. Ah, então. Foi pelo seu mesmo. Será que a carrossel é boa? Os estilos estão antes de uma e duas que vem. Coloca, então. Tava lá em cima. Aqui, ó. Carrossel. Você quer carrossel? Aham. Tá bem. O que vocês estão conversando aí? Ó, colabora. Ó o que a mamãe tá fazendo de legal pra vocês. Ó, pelo amor de Deus. Não bebe água. Bebe água só fora da cama. Filho, e é comer com prato em cima. Ó o que você tá fazendo. Vocês não vão encostar aqui? Senta aqui, encosta as costas aqui. Não, é melhor sim. Não, o computador tem que ficar aí. Ah, já viu isso aí. Já viu isso aí? É. Não. Não, esse episódio é novo, Matheus. Você não viu? Eles estavam assistindo um lá. Tá lá embaixo. Então, eles já tiram um e dois. Esse aqui é um pedacinho do de trás, pra você lembrar o que aconteceu, entendeu? Ó, quando eu for beber água, essas coisas, bebe fora da cama. Bebe aqui embaixo, tá? É aqui, ó, tá? Não traz água aqui perto do computador. Meu Deus do céu. Ele sabe. Tchau. 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 Se cuidem. Vocês estão sozinhos aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, a caveira que a gente trouxe de Cancun. A moça que faz faxina aqui, deixou cair no chão. Não, na verdade, eu não sei se deixou cair no chão. Acho que no chão, não. Se não, teria se pedaçado. Acho que caiu aqui. Preciso achar o Super Bonder pra colar. A moça que faz faxina aqui, deixou cair no chão. E assim ficou nossa mesa de petisco. Aí as crianças estão lá em cima na cama, como vocês viram. E a gente vai aqui assistir um filme. Já escolheu o filme, amor? Tomar um vinho, comer uns petiscos e é isso. Depois eu continuo gravando pra vocês. Esse queijo fedido aí. Hum, gostoso esse vinho. O filme que vamos assistir é esse aqui, ó. O Último Mercenário. Vai, amor, manda bala. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Quem já é inscrito aqui faz tempo sabe que mexeu com comida, a gente esquece até do nome. Gente, vim finalizar esse vlog. Olha, o vídeo, o filme que o Ricardo escolheu dando um spoiler é porque não é o meu gosto. Eu não gosto de ação, suspensas, coisas. Eu gosto de ou romance. Olha, olha que linda, é uma pessoa romântica, eu gosto de filmes romance ou comédia, eu gosto de dar risada. Agora esses filmes que, ai, meu Deus, vou pegar, não gosto, a gente acabou de assistir, não, ficou faltando meia hora em 20 minutos, né? É, né, né, que tava falando que era tipo uma comédia, no trailer passando assim. Não, mas você gosta desse tipo de filme, eu que não gosto. Essa é bagunça, vou começar a arrumar casa agora. É, não, mas não gostei, ai ficou faltando 20 minutos, só que aí tava muito tarde, as crianças ainda estavam acordadas. Aí, tava tão empolgante o filme, que eu dormi no filme, e o Ricardo... Não, mas isso aí não é normal, você dormiu no filme. E aí o Ricardo, ele falou... É, o que que você falou? Por que que você não quis acabar de assistir? Porque tava tarde, eu não sei. Mas então ele não tava gostando, porque se eu tivesse gostando, ele não ia falar... Não, eu acho que ele tava tipo assim, eu tinha falado vinho, eu falei assim, eu acho que você tá acordada ainda. É, mas era um final de semana, então não tinha problema. Gente, mas então só pra encerrar, eu espero muito que vocês tenham gostado. O que que vocês acharam das comidinhas? Gente, aquele abridor de vinho é top, né amor? Não, não dá pra dar vontade de abrir uma garrafa por dia. É, faz tempo que eu dei pro Ricardo e ele amou, e aí... O que acontece? Ele tá se sentindo igual eu na minha penteadeira aqui, porque aqui é meu cantinho, eu fico toda minha chane. Aí ele com as partes do vinho, a dega, a lareira artificial lá, que é aquela luz que ele coloca a laranja e ele fala que parece uma lareira. Aí o quadrinho, as coisinhas, ele... Esse é seu cantinho, né? A penteadeira é o meu, esse é o seu. Gente, mas é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Não se esqueçam de meter o joinha, de me seguir no Instagram, porque eu sou em tempo real com vocês. E também de me seguir no canal de receita, que eu vou deixar linkado aqui nos comentários fixado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí